Oi gente, raras vezes a história da criatura espelhou tão bem a trajetória do seu criador. Em Rocking, um lutador, Sylvester Stallone usou sua luta para se tornar um ator viável na hora de contar a batalha de um pugilista pela redenção nos rings. Rock Balboa foi a promessa do boxe que nunca se cumpriu. Vivendo de lutas de quinta em ginásio da Filadélfia, ele também se defende como cobrador de um agiota, usando os punhos para combater a inadimplência. Só que o campeão dos pesos pesados, Apollo Creed, imagina um golpe publicitário. Daria a um Zé Ninguém a chance de disputar o título com ele. Então escolhe seu oponente pelo apelido curioso, já que o Rocking também atende por o garanhão italiano. O que para o campeão é uma jogada de marketing, para o Balboa significa a chance de provar que não é mais um vagabundo da vizinhança. Para escrever o roteiro de Rocking, um lutador, Sylvester Stallone se inspirou na luta entre Muhammad Ali e o pugilista sendo profissional Chuck Wepner, que resistiu de pé no confronto com o campeão muito mais do que todos poderiam imaginar. Stallone estava literalmente passando fome quando associou à venda do roteiro que escreveu a sua participação como ator principal. Os estúdios queriam James Caan, Burt Reynolds ou Ryan O'Neal no papel de Rocking, mas Stallone bateu o pé e passou da noite para o dia da condição de ator frustrado a superácido. Filmado em 28 dias com um orçamento minúsculo, Rocking o lutador foi uma das maiores bilheterias de 1976 e faturou os Oscars de melhor filme, montagem e diretor para John Avildsen, o mesmo de Karate Kid, A Hora da Verdade. A música tema de Bill Conti é uma das mais marcantes da história do cinema e o longa rendeu cinco sequências e um filme derivado sobre o filho de Apollo Creed.